Hello pessoas, eu sou a Bruna Lima e hoje é um vídeo especial de domingo que tá rolando aqui, é uma playlist em colaboração com as minhas amigas, um especial de todo domingo até o final do ano. E o tema de hoje foi sugerido pela Jéssica, que eu amei. Vou deixar inclusive o canal das meninas aqui abaixo, que também fez o mesmo estilo de vídeo. Vai lá conferir depois desse vídeo, mulher. Os produtos assim ó, que elas usariam pra sempre também, que é um tema sensacional. Aquele produto favorito do coração, que quando acaba, mesmo a gente ganhando tanta coisa, a gente vai lá e compra de novo, porque faz diferença no nosso dia a dia. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui pra cima, tá bom? Já sugere novos temas aqui ó, abaixo, que a gente tá de olho e pode escolher um tema que você sugerir por aí. E chega de falatório, gente, porque olha, tem muita coisa pra mostrar. Bom, deixa eu falar aqui rapidamente pra vocês. Nós escutamos algumas de vocês, tá? Quando vocês escrevem a gente lê sim, viu? E muita gente falou, ah, vocês mostraram alguns produtos repetidos, seria legal se vocês conversassem sobre a pauta do tema pra uma não repetir o produto da outra. A gente conversou sobre isso, gente, só que assim, não fez sentido pra nós, por exemplo, como um tema como esse, que é um produto super favorito pra gente. E é uma coisa, uma questão muito pessoal. Então eu vou deixar de falar de um produto que eu super amo e que faz diferença pra mim, porque a Jéssica também gosta daquele produto. Pra gente isso não fez, assim, muita lógica. Então a gente quer que isso flua de maneira natural. Se o produto apareceu repetido no canal da coleguinha, é porque realmente ele é muito bom, gente. Porque a gente não sabe do tema e dos produtos que a outra tá gravando. Então, assim, é uma surpresa pra gente também, quando a gente assiste o vídeo uma da outra. E chega de falatório que tem muita coisa pra mostrar, então vamos lá. Vou começar por um produto diferente, gente, que é de cabelo. Esse realmente faz diferença pra mim, gente, que é esse produto aqui, ó, da Valor. Eu fui no lançamento desse produto, gente, e ele faz muita diferença quando eu uso. Vou até mostrar pra vocês que o meu, assim, ó, olha isso aqui. É a quantidade de produto que restou, que eu tô economizando. Eu acho que eu trocaria todos os meus finalizadores por ele, gente. Ele realmente faz muita diferença pra você que sempre seca o cabelo pós-lavagem, tá? E que tem o cabelo quimicamente tratado. Ele foi desenvolvido por uma dermatologista, se eu não me engano, né, faz tempo que eu fui nesse lançamento. Uma tricologista também, se não me falha a memória. E ele tem ácido hialurônico pro cabelo. Então, ele devolve muita hidratação. E ele tem silicone de coconut, né, que é o de coco. Todo mundo sabe que o coco é muito benéfico pro cabelo, pra pele, enfim. Então, essa fórmula é sensacional. Esse daqui é pro efeito liso, tá? Então, ele ajuda a devolver esse efeito liso com bastante hidratação. Ele tem uma sensação, assim, de um gelzinho. E quando você espalha no cabelo, você usa pouquíssimo produto, gente. Ele espalha super bem e ele faz uma escova depois, como ninguém. A escova desliza, não emperra. Mesmo o cabelo muito, muito ressecado. Então, foi uma coisa que, assim, me fez me apaixonar por esse produto. Eu vi na Liberdade aí por volta de R$59,90. Mas vale a pena cada centavo de investimento desse produto. E pra você que tem cabelo cacheado, tem uma versão desse produto pra cacheada, viu, gente? É super legal também. Mas como eu sempre faço escova, o pro efeito liso, pra mim, eu gostei mais, tá? E ele vem em 49 gramas, enfim. Outra coisa que, pra mim, realmente valeu cada mísero centavo. Porque, gente, eu amo demais. Eu não só gosto. Eu sou apaixonada. Eu não vivo mais sem. E ele dura muito. Não só na pele, mas em quantidade. Porque eu acho que eu tenho ele há uns dois anos ou três anos. E eu uso, uso, uso. E agora que apareceu a latinha, foi o Bahama Mama. Pra você que tem o tom de pele parecido com o meu, provavelmente você vai gostar muito. Eu não gostava daquele efeito super alaranjado que os contornos deixam. Com aquela sensação da cor do tijolo, sabe? Bem alaranjada, bem avermelhada. Eu não curto. E é muito difícil achar um contorno que fique legal no meu tom de pele. E que não fique acinzentado, parecendo que eu tô necrosando. E também não fique avermelhado, parecendo que eu passei foi barro na cara. E esse aqui se adequou certinho pro meu tom. Ele é nesse tom, assim, ó, de marrom. E eu falo, assim, que ele é um marrom puro. Ele não chega a ser nem um marrom quente e nem um marrom frio. Então ele é marrom marrom. E é um marrom, assim, na medida. Não é super escuro. Eu consigo construir camadas. Ele esfuma muito bem. Ele não é esfarelento. E, gente, olha o tamanhinho da latinha que abriu. E eu tenho um produto, ó, há um tempão. Eu paguei, acho que 99 reais dele. Não foi muito barato. Mas pela quantidade que ele dura na pele, pela quantidade que ele durou em todos esses anos e ainda não acabou, valeu cada centavo. Porque eu uso sempre, gente. Não adianta. Eu testo vários baratinhos, mas esse é o do meu coração. Outro produto que pra mim faz muita diferença na maquiagem, gente, é esse delineador, gente, da Vult. Esse de canetinha que tem, ó, uma bolinha dentro. O meu tá no fim da rapa do tacho. Eu acho que nem tem mais produto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um traço. Ó, ainda tem. Gente, eu tenho isso aqui há um tempão. E ele demora horrores também pra acabar. E eu adoro dar acabamento com esse delineado, gente. Porque ele é resistente à água, né? Então, ele não chega a ser a prova d'água. Mas ele tem uma bela de uma resistência. E ele, quando seca, fica preto fosco. Eu gosto muito também do da Mislari. Que é esse daqui, ó. Que ele fica preto fosco também. Só que a diferença desse pra esse, gente, é que esse tem a resistência à água que esse não tem. Se esse fosse resistente à água, com certeza eu trocaria. Mas, por enquanto, esse daqui ainda nada substituiu ele pra mim. Ele fica bem preto, bem fosco. Fica resistente, gente. Não fica com aquele efeito de película, sabe? Brilhosa. Amo de paixão. Principalmente pra dar acabamento em cílios postiços, delineado. Você fez de gel. Você passa ele por cima. Dá uma durabilidade maravilhosa. E é um produtinho super baratinho. Se eu não me engano, é menos de 20 reais. Vale muito a pena os produtos da Vult são sensacionais, viu? Outra coisa que eu amo. Já testei muitos, muitos corretivos caros e muitos baratinhos. Mas esse, gente, não adianta. Ele acaba, eu vou correndo comprar pelo menos uns dois, tá? Que é o quê? Esse corretivo da Natura Aquarela. Gente, eu desconheço ainda. Um corretivo que seja tão bom com relação custo-benefício. Ele tem uma cobertura maravilhosa. Ele se adequa a qualquer tipo de pele. Então, seja pele madura, seja pele super jovem, que não tem uma ruguinha, não tem nada, gente. Você consegue trabalhar com ele de diversas formas. Ele é super profissional pra você também carregar. E numa maleta de maquiadores. Eu já fiz um teste, inclusive, daquele corretivo da Nars. Todo mundo sempre falava, enfim, que o corretivo da Nars é sensacional. E, assim, eu achei muito parecido. Ele vem 8ml. Quando tá aí sem promoção na revista da Natura, custa uns R$29,00. Quando você consegue pegar alguma promoçãozinha, você consegue pegar uns R$20,00. Consegue R$19,90 aí, facinho. E, gente, sério, melhor corretivo pra mim. E agora eles aumentaram a gama de cores. Então, assim, só elogios. Amo de paixão. Super recomendo pra quem for. Mas eu sempre utilizo ele selado na pele, tá? Eu não gosto de usar ele sem selar. Porque ele dá uma leve acumuladinha, assim. Outra coisa que, pra mim, gente, faz muita diferença. E eu gosto muito desse efeito corado muito natural. E com a pele, assim, ó, bem fininha. Um acabamento bem premium, digamos assim. Com alguns produtos, enfim. Então, eu amo quando eu estou com a pele bem naturalzinha. E dura, gente. O blush que dura. Inclusive, Michelle, você vai estar assistindo esse vídeo, amiga. Lembra que eu comprei isso aqui de você? Sim, ele ainda existe e ainda não acabou. E eu uso demais. Gente, isso daqui é um blush da Maybelline. Da coleção Dream Mousse. E ele é na cor 10 Pink Frost. Mas tem outras cores da Maybelline, tá? Desse blush. Em mousse. Tem uma duração tão incrível na minha pele. Quando eu passo, ele dura, gente. Não tem lip tint no mundo que eu passo na minha bochecha que dure como esse blush. Sério, de verdade. Valeu cada centavinho que ele custa. Eu acho que ele custa aí uma média de 50 reais, 39 reais. Alguma coisa assim. E é sensacional. Ele deixa, assim, um brilhinho super sutil. Muito fofo na minha pele. E de duração também. Eu gosto muito. Tanto da duração, quanto do acabamento do em pó dos blushes da MAC. Gente, realmente eu tiro o chapéu pros blushes da MAC. Eu gosto muito dos efeitos dos baratinhos, gente. Não deixa nada a desejar. Mas em questão de duração na pele. Tipo assim, quando eu vou pra um evento, preciso beijar todo mundo, abraçar várias pessoas. Que eu sei que eu quero que o blush fique ali no lugar a noite toda. Enfim, o dia inteiro eu uso esse daqui. Porque ele dá um acabamento sensacional e dura horrores. Esse aqui é o Dente. Eu acho que é assim que fala. Dente, dente, dente. Enfim, vou deixar escrito aqui eu pra vocês. Da coleção Mineralize Blush da MAC, tá? Fora que ele também não esfarela. Então é um produto que dura muito tempo. Enfim, e tem um acabamento super fininho. Não fica tal quento na pele. Vamos falar de outra coisa agora que não é maquiagem. Toda vez que eu uso, alguém pergunta sobre eles. Que são o quê, gente? Os esmaltes da Latica. Gente do céu. Eu passei essa cor. Me rendeu super elogios. Todo mundo sempre perguntava dessa cor, gente. Ela é da linha Cactus. Tá vendo que ela tem um monte de desenho de cacto? Que fofo. Da Latica. E é a cor Sweet. Vende lá na Fashion Makeup. E vocês têm cupom de desconto por lá, mulher. Pra comprar por R$3,99 esses esmaltes aqui. E é um mais lindo que o outro. É umas cores muito únicas que a Latica tem. Ó, vou deixar o cupom aqui, ó, do ladinho do vídeo. Gente, tira um print, tá? Tira uma fotinho e mostra lá no caixa. Pagando em dinheiro, você compra qualquer item da loja da Fashion Makeup. Que fica ali na região da 25 de Março. Com preço de atacado. Essa outra aqui, ó. Que quando eu usei também me rendeu muitos elogios. É da linha Confetti, né? Por isso que ela tem um monte de bolinhas aqui. Super legal. E é a cor Merlot, tá? Uma coisa super interessante que eu conversei com o pessoal da Latica, gente. Ó, que a tampa, você puxa. Peraí, vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ai, consegui, ó. Você puxa, ela sai. Pra você conseguir pintar as unhas com a maior facilidade. Usando só assim, ó. Porque como isso aqui é largo e o potinho é pequenininho, né? Ele vem aqui, deixa eu ver, 9ml. Tem aquele aplicador, ó, grossinho. Que pega toda a unha. Super fácil de espalhar. Então ele fica melhor pra pintar. É só você puxar que a tampinha sai, gente. Ela foi projetada pra isso, né? Que quebrou o produto, tá? Depois você só aperta, ela dá um cliquezinho e encaixa novamente. Muito lindo, enfim. Amo. Outra coisa, assim, que quando eu coloco, vocês chovem de pergunta lá no meu direct. Se você não me segue no meu Instagram, me siga lá que é arroba da Bruna Lima. Porque, olha, vocês piram. E dessa vez eu lembrei de onde eram os cílios, né? Porque eu uso cílios, gente. Eu reuso umas 20 vezes no mínimo. Então dura muito pra mim. Que são esses cílios, tipo o do AliExpress, do Wish, enfim, da China. Esse daqui, ó, que vocês sempre me perguntam. Olha esse cílio. Olha esse efeito, gente. Vocês sempre me perguntam deles. Eles são super pretinhos. Ele não é brilhoso, né? Então ele não fica super artificial. Dá um efeito lindíssimo nos olhos. Enfim. E esse aqui é o G801. Eu consigo usar ele ainda, né? Um pouquinho, assim, com óculos. Dá pra usar, sim. E esse efeito trançadinho dele deixa esse efeito assim, ó. Igual esse daqui, tá vendo? Que ele não fica completamente... Muito cheio, assim, tampando toda a maquiagem. Mas, ao mesmo tempo, dá bastante volume pra dar aquele efeito de maquiagem super profissional. E indico demais, gente. Vem cinco pares e, se eu não me engano, é tipo, eu paguei dois dólares. Alguma coisa assim. Vale muito a pena. Eu amo lápis clarinho na linha d'água. Eu acho que traz uma coisa mais fresh pro look. Abre o olhar, que no meu caso, meu olho é pequenininho. E eu amo, gente, pro dia a dia. É mais fácil de tirar a maquiagem e não ficar aquele borrão preto ali abaixo do olho. E eu amo os lápis da Fenza, gente. Eu já testei alguns lápis caros. Enfim, já testei alguns lápis medianos. Enfim, da Vult, aquele de sobrancelha. Eu amava na linha d'água. Mas, depois de conhecer esse daqui... Meu Deus do céu, gente. É maravilhoso. Tem lá na Mauro Bijuterias, da última semana que eu fui agora. Eu encontrei por lá. Tá mais ou menos, acho que R$6,50. Ou é R$5,50. Alguma coisa assim. E ele é sensacional. Ele é muito macio. Eu vou fazer um risquinho aqui do lado do preto. Só pra vocês verem, ó. E o que é mais legal nesse lápis, gente, é que ele é testado oftalmologicamente. Então, tipo assim, além de ser um lápis baratinho, você tem uma segurança. Ele é a prova d'água. Então, ele tem muita, muita duração na linha d'água. Mesmo pra quem lacrimeja, tipo eu, que eu tenho olho sensível. Gente, tem as vezes, assim, eu que não aguento olhar pro sol, a lágrima escorre. Então, ó. Super legal. Eu indico Master Blaster pra você. Pra usar profissionalmente, pra usar em você. Enfim, show de bola. Outra coisa, assim, mais cara, mas ao mesmo tempo barata, que eu amo, gente. E assim, eu me arrisco a dizer que hoje é o meu perfume favorito. É esse aqui. Gente, eu não dava nada por esse perfume. Não é uma marca muito conhecida aí no mercado, tipo Boticário, enfim, Lancome ou Raio que o Parta. Mas é da Nutrimedics. Gente, Nutrimedics é tipo revistinha de catálogo também, né? Porque eu vi que online você consegue encontrar revendedores que vendem Nutrimedics. E essa linha aqui, Buenos Aires, gente, toda vez que eu passo esse perfume, as pessoas me perguntam. Meu Deus, esse perfume é importado. Que perfume é esse? E não é, gente. Fora que ele tem uma duração sensacional. Ele vem 100ml desse produto, gente. E esse perfume, pasme. Sente aí na cadeira, se você não está sentada, mas se você está lavando a louça, senta agora. Custa, em média, R$130,00. Gente, muito barato esse perfume. É preço de Boticário. Os perfumes da Boticário eu também amo, tenho vários. Mas, gente, esse aqui, você passa, todo mundo elogia e fala que é um perfume importado. E, na verdade, é um Nutrimedics, né? De R$130,00, que é o precinho de Boticário. Mas, eu acho que o Boticário, todo mundo está acostumado com o cheiro, então, todo mundo já até sabe, né? Mas, esse aqui, ó, faz a diferença. Você passa, todo mundo elogia. Muito, muito top. Amo! Eu gostaria de colocar muito mais coisas aqui pra vocês, mas eu vou mostrar dois últimos produtinhos pra pele, tá, gente? Porque, olha, são muitos favoritos mesmo. Depois, quem sabe, eu faço um compilado aí, parte 2. Enfim, são dois produtos da Avon, gente. A Avon, assim, ó, em produto de pele, eu amo. Esse daqui que eu testei, pelo amor de Deus, gente, ele é maravilhoso. Ele é a Defesa e Reparação. É um tratamento cosmético noturno. E ele tem 3 vezes mais ácido hialurônico e hidratação profunda pra pele. Ele vem nesse potinho, assim, ó, e ele tem microsferas e ele é um gel. Então, tipo assim, ele hidrata num nível que você... você fica meio desacreditado. Ele tem um cheirinho muito suave de nada. Ele é sensacional. Toda vez que eu uso, de noite, eu sinto diferença na minha pele pela manhã. Esse produtinho aqui e esse aqui que foi uma indicação de vocês, que ganhou o meu coração disparado. Que foi esse protetor solar pra usar antes da maquiagem da marca Renew, tá? É o Solar Advance. Ele tem FPS 70. Então, ele protege muito. Principalmente eu que tenho sardas, quando eu tomo sol, elas pioram. E ele tem uma textura ultra matte leve, né? Então, ele não fica, assim, super seco. Mas ele não fica aquela coisa melecada pra você passar também depois a maquiagem por cima. Eu acho que ele não arde os olhos. Ele não tem aquele cheiro comum de protetor solar que eu também não gosto. Enfim, ele tem várias coisas que eu amo nele. Ele tem uma textura muito levinha. Ele é fácil de espalhar, não fica aquela... Sabe quando você passa aquele protetor solar do corpo que é difícil de espalhar? Você não sente isso com ele. Ele espalha muito fácil no rosto. Eu adoro esse produto. Enfim, eu... Sério. Se você puder, compra e testa aí na revistinha da Avon. Inclusive, eu tenho uma página com os meus favoritos da Avon, que também vou deixar aqui abaixo do link do vídeo pra vocês conferirem. Bom, e é isso. Meu Deus, eu mostrei muitas coisas. Talvez eu dou uma cortada aí na edição. Meu Deus do céu, falei demais. Mas me conta aí qual que é aquele produto seu favorito, que mesmo quando acaba, você já... Quando tá acabando, você já sai correndo fazer estoque pra comprar de novo. Me conta aqui abaixo nos comentários. Eu vou adorar saber. E não esquece de conferir lá depois o vídeo das minhas amigas, da Sandra, da Jessica Make, da Coisa de Jessica e da Mania Vaidosa, que eu vou deixar também aqui abaixo no vídeo pra vocês. E é isso. Uma boa semana, um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!